Oi, amigos! Tudo bem com vocês? Sim, estamos do lado de fora de casa, por isso que eu estou de óculos de sol e está essa iluminação linda e maravilhosa que Deus mandou pra gente porque merecemos, porque ficamos três anos no inverno. Ai, tá muito gostoso aqui fora e é aqui mesmo que a gente vai ficar com o cabelo bagunçado e com a roupa do mesmo vídeo, mas no mesmo dia, tá? E eu lavei, tá? Antes que alguém me chame de porquinha. Eu não sei que dia eu vou estar liberando esse vídeo, provavelmente eu estou liberando hoje mesmo que eu gravei, mas... Enfim, hoje é dia 16 de março de 2016. Ou seja, hoje faz exatamente um ano que eu cheguei nos Estados Unidos. E... O carteiro está entregando as coisas ali, ele deve achar que eu sou louca porque eu estou falando sozinha aqui do lado de fora de casa em português ainda, ele deve estar pensando o que porra que essa menina está dizendo. E cara, um ano, um ano, sabe? Eu paro pra pensar assim em tudo que aconteceu nesse tempo já é uma sensação muito louca porque a sensação que eu tenho é que... Eu acabei de chegar porque eu lembro com detalhes assim de tudo que aconteceu no primeiro dia tudo que aconteceu no dia que eu cheguei na casa da minha host family mas ao mesmo tempo parece que eu sempre morei aqui, sabe? Eu não sei se é porque eu me adaptei muito bem aqui ou se aconteceram muitas coisas que parecem que faz uma vida inteira que eu moro aqui mas... É uma sensação muito estranha, sabe? Muito louco. Eu não consigo acreditar que faz já um ano que eu moro aqui mas eu também não consigo acreditar que eu ainda tenho mais um ano aqui porque como eu falei no vídeo eu acho que o Fernando de Maqui fala eu decidi estender por mais um ano com a minha mesma host family e... então eu ainda vou ficar mais um ano aqui e aí eu fico pensando poxa vida, eu ainda tenho um ano aqui e às vezes eu penso poxa vida, eu tenho só um ano aqui e eu queria ficar mais, sabe? Então é uma sensação muito louca. Obrigada. Valeu. E cara, são tantas sensações loucas e estranhas que acontecem durante esse ano de AuPair e tantas coisas que a gente vive, sabe? Que a gente aprende durante esse ano que... eu queria dizer pra vocês assim um pouquinho o que mudou em mim o que eu aprendi em um ano de intercâmbio. Eu aprendi a ser mais independente eu sempre fui independente mas aqui não tem a sua mãe ou o seu pai ou a sua avó ou qualquer pessoa que seja próxima a você pra te socorrer na hora que você precisar, sabe? Então eu aprendi a ser muito independente e a fazer as coisas por mim mesma sem contar muito com a ajuda dos outros. e consequentemente eu aprendi a ser mais proativa no sentido de que eu aprendi que se eu não correr atrás das coisas que eu quero se eu não fizer nada vai acontecer, sabe? As pessoas não vão fazer por mim e não vai cair do céu. Então eu aprendi a correr atrás dos meus objetivos. Eu também aprendi a pensar nas consequências dos meus atos. não que eu fosse responsável nesse sentido antes mas eu aprendi a prever, sabe? O que vai acontecer se eu fizer alguma coisa. Então, por exemplo eu aprendi que se eu disser alguma coisa X pro meu kid ele não vai gostar e vai acontecer coisa tal que não vai ser bom. E se eu fizer coisa Y pra ele eu sei que vai ser bom e que ele vai gostar. E isso ajuda muito até você ter menos momentos estressantes durante o dia, sabe? É todo um processo até você aprender a poder a ter esse tipo de pensamento. Mas é muito bom porque você evita muitos momentos de conflito, sabe? Muitas situações chatas. E consequentemente eu aprendi a ser mais responsável em relação a tudo da vida sabe? Em ser mais responsável com cuidar das crianças com cuidar de outras pessoas, sabe? Aprendi a ser mais responsável com os meus horários a ser mais responsável com as funções que eu tenho que cumprir mas eu também aprendi a ser mais responsável com o meu dinheiro. Eu sempre fui muito responsável com o meu dinheiro, sabe? Nunca fui aquele tipo de pessoa que gasta e foda-se o mundo mas eu aprendi eu acho que a palavra certa é planejar aquilo que eu quero fazer com o meu dinheiro porque eu sei que se eu tiver um planejamento e eu for responsável o suficiente eu vou conseguir fazer tudo o que eu quero sem ficar sofrendo muito, sabe? Porque planejar é sempre o caminho é sempre o melhor caminho a ser seguido para qualquer coisa seja você planejar o que você quer fazer no seu final de semana seja você planejar o que você vai fazer com as suas kids num certo dia ou seja, planejar a viagem da sua vida planejar é uma palavra-chave que eu acho que todo mundo tinha que levar para o resto da vida mas que no meu caso o intercâmbio me fez aprender o real significado disso, sabe? Eu também aprendi que dinheiro é muito bom é muito bom mesmo porque quem não gosta de dinheiro, né? Quem não gosta de dinheiro está mentindo porque gosta de dinheiro sim mas dinheiro não é tudo porque parece clichê mas eu acho que a real felicidade está nas pequenas coisas assim aqui em DC existem muitas coisas que são gratuitas, sabe? E nos museus é de graça tem muitos festivais que são de graça e é um programa que você pode fazer é uma coisa que você pode curtir sem precisar gastar dinheiro, sabe? Eu acho que tudo que quem faz um momento ser bom quem faz a felicidade daquele momento é você e não o quanto você investe naquilo, sabe? Em alguns casos eu acho que isso é o mais importante é você realmente que vai fazer aquele momento ser bom não interessa se você não está gastando nada naquele programa ou se você está gastando mil dólares naquilo que você está fazendo o que realmente vai fazer aquilo valer a pena é você e o seu estado de espírito eu também aprendi a viver eu aprendi a apreciar as pequenas coisas e vivenciar todos os momentos como se aquilo nunca mais fosse acontecer não significa que eu sou irresponsável sabe? e que você vai ser irresponsável mas significa que você vai dar muito mais valor que eu dou muito mais valor para aquilo do que eu dava antes também aprendi a não levar tudo para o lado pessoal porque se você for levar cada coisinha sabe? que acontece que seu kid fala cada cara feia que seu host faz para você cada situaçãozinha chata que acontece para o lado pessoal você não vai ser feliz você não vai conseguir aproveitar esse tempo que você tem aqui ao máximo sabe? porque você vai se prender tanto a essas coisinhas que sua cabeça vai ficar tipo então não faça isso com você mesmo eu acho que as duas lições mais importantes que eu aprendi nesse intercâmbio inteiro são que amigos são realmente a família que você escolhe para você para quem está aqui sabe que você não tem família você não tem ninguém aqui como eu disse lá no começo para te socorrer num momento difícil e quem vai estar aqui para você nos seus momentos bons nos seus momentos ruins quem vai estar aqui de verdade do seu lado caso você precise de um lencinho quando você está chorando ou você precise de um balde de chocolate ou você precise de alguém para abraçar quando alguma coisa boa acontecer vão ser os seus amigos os seus amigos acabam se tornando tudo para você sabe? e eu só queria dizer que eu amo muito as minhas amigas muito mesmo que sem elas eu não consigo imaginar como seria a minha vida aqui sabe? então amigas eu amo vocês e mais importante de tudo eu aprendi a ser feliz porque se eu não sou feliz a minha vida não vai ser feliz e nada ao meu entorno vai ser feliz então ter um pensamento positivo sabe? ter um bom astral é essencial não só no intercâmbio mas para a sua vida assim sabe? seja feliz não interessa a situação que você esteja procure sempre ser feliz ser feliz é a coisa mais preciosa que você pode ter na sua vida então seja feliz essas são só algumas das coisas que você aprende no intercâmbio que eu aprendi aqui no intercâmbio ou pelo menos é dar mais valor sabe? mas existem tantas outras coisas que mudam na sua vida assim sabe? eu diria que minha vida mudou completamente desde que eu me mudei para cá e mais importante que eu mudei desde que eu vim para cá não que eu seja uma pessoa totalmente diferente do que eu era antes sabe? mas eu acho que eu sou um ser humano melhor do que eu era antes de vir eu acho que se você tem a oportunidade de fazer um intercâmbio seja de au pair seja de high school seja do que você quiser faça faça e mesmo que não seja um intercâmbio mesmo que seja fazer suas malinhas pegar o dinheiro que você tem e picar a sua mula para algum outro lugar faça viva a sua vida arrisque-se e seja feliz e é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu sei que foi mais assim mais um desabafo mas ai cara um ano sabe? um ano e um ano que muitos de vocês estão comigo aqui no canal e eu queria agradecer muito, muito mesmo porque como eu já disse mil vezes vocês se tornaram uma parte muito importante da minha vida aqui e tem gente que é mais mais tímida tem gente que é mais presente tem gente que sempre me manda mensagem e mesmo que você e mesmo as pessoas que só assistem os vídeos me fazem sentir muito mais feliz assim, sabe? em saber que por compartilhar essas coisas que acontecem comigo aqui eu tô fazendo alguma coisa por vocês nem que seja preencher alguns minutos do seu dia enquanto você está no banheiro fazendo outras coisas então se você gostou do vídeo dá um joinha pra mim pra saber que vocês gostam desses vídeos de conversar e desabafo e tals e deixem comentários aqui porque vocês sabem que eu amo conversar com vocês nos comentários mas sim inscreva no canal se você ainda não é inscrito e é isso eu desejo um dia maravilhoso pra vocês porque o dia está maravilhoso e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau tchau